Está na hora, rapaziada, de um outro jogo da Christian Academy. Hoje estamos voltando aqui ao campo, agora visitando o Mississippi Valley. A gente jogou com ele em casa da outra vez, o último vídeo que tivemos, o último jogo foi em casa. Não era para estar aqui, mas hoje tem uma mudança de escala, uma mudança no calendário. O jogo dele foi cancelado e o nosso foi cancelado e os técnicos se comunicaram e falaram que tal, só tem mais um jogo na temporada, então a gente veio aqui para Illinois, na escola do Mississippi Valley, para jogar o último jogo comum, o jogo da temporada regular, antes dos torneios, os torneios da confederação e os torneios estaduais que estão para vir. Parece que a Christian Academy vai começar com a bola. Temos no meio o TJ. Para dar o início da partida. TJ passa para trás e vai achar o AJ. AJ para o Daniel. Perde a bola para Alex. Alex põe no meio. Jaheim toca. Alex ainda tem, mexendo com a bola. Põe para o meio. Tyler está lá para botar para o lado, para a sua direita, sua esquerda, sua direita, minha esquerda. Alex rouba a bola, toca para fora. Tyler chamando Calvin para tocar na bola. Daniel que toca, TJ agora tem. Mas perde para o Gray. Aquela bola é tocada para frente. Vai no canto, na direita, aqui para Daniel. Daniel procurando a cruzada. Põe no meio. Passa por dois. O tiro de Isaiah. Mas é fácil. Chega fraco. O goleiro vai só pegar. E tem a bola. Bola botada para o meio. É Caleb que toca, mas AJ rouba. No meio para Daniel. Entre as pernas do número 16, Ryan. Daniel continua a levar. Mas você tem a Carter que põe para o lado, mas não sai. Então o Daniel ainda tem. Cruza no meio. Ninguém na bola. Calvin está lá. A bola sai para fora. TJ deixa para AJ. O chute de longe, mas é fraco. No chão, o goleiro vai pegar. Payton com a bola. Para cima e para o meio. Tyler toca com o calcanhar. Acaba no pé de Woods, Brian. Calvin com a bola. Tyler agora tem. Levando na direita. Deixa o Daniel de volta para Tyler. Entre os dois, por meio das pernas de Jonah. Cruza no meio. Jonah para a bola. Volta para o Tyler. Procurando a cruzada. Bate direto. Por cima do gol. E como seu comentarista quase profissional, eu também trabalho com a câmera. Então se chegar aqui um momento em que a câmera está parada, porque eu estou assistindo o jogo, e não movimentando a câmera. A bola na direita do Maryville. Mas Woods, Brian está lá para dar o combate. A gente vê que Cameron está pressionando. AJ masca. Tyler com a bola agora. Procurando alguém. Daniel. Tem a roubada rápida. Daniel. Sawyer. Daniel está com a bola ainda no meio. e Jonah põe para fora. AJ bate de novo. Indo até o final. O campo vai essas dimensões ser mais largas do que a da Christian Academy. Então os jogadores têm que estar acostumados. A bola saindo muito mais rápido do que sai aqui. Estão deixando a bola passar e não estão salvando a tempo. Aí a bola sai. E vai ser o arremesso para a seleção da Christian Academy. AJ com arremesso longo. De cabeça passa para Tyler. Tyler põe por cima para Daniel, que está na boa posição. Procurando o cruzamento. Cruza no chão. É bloqueado por Ryan, mas a bola vai sair. E vai ser o escanteio. Com as dimensões do campo sendo maiores, as práticas do escanteio, que é muito mais perto. Vamos ver como o Daniel faz daqui. Neste canto. Batida curta. No primeiro pôr. Passa por todo mundo. E é Cameron que acaba com ela. Cameron indo com a bola. Põe para o lado. Acha Evan. Mas é o lateral. Isaiah para Sawyer. Não controla, mas vai dar o combate. Bola no meio. TJ. AJ. AJ ainda tem. Passa por todos. Daniel. Tentando driblar. Acaba indo com a bola. Dá certo. AJ. Põe para frente. E ninguém corre. Então o goleiro vai pegar. É fácil para recomeçar o jogo. Bola no meio. TJ dando combate. Número 9. Caleb pressionando de arrimo. Tenta botar para cima. Daniel salva. E põe para fora. Jonah põe para Ryan. No meio. AJ salva. O chute de longe. Bate no goleiro. E ninguém está lá para roubar a bola. Com o tamanho do campo eles vão ter que pressionar um pouco mais perto antes de chutar. De quase no meio campo aqui. Para fazer a coisa dar certa. Bola no meio. TJ. Deixa para a Isaiah. Tyler. Tem. Põe para cima todo mundo. Em condição legal. Woods Bryan. Perde a bola. Mas recupera com a velocidade e o tamanho. Zagueirão. A gente tem na academia. No Christian Academy. Três zagueiros bem fortes. A qualidade no pé. Às vezes. Falta. Mas em agressividade. E trabalhando de zagueiro. Eles tentam compensar. O cruzamento. Bate em cima. Vamos ver o que aconteceu aqui. O juiz está falando que bateu por fora do poste. Da trave. Bateu por fora da trave. E voltou para dentro do campo. De cabeça o Daniel. Põe para o TJ. Que tem uma chance. Ainda pressionando. Indo para cima. Continuando. A bola passa no meio. A errada de bola dá oportunidade a Daniel que chuta. Mas é mascado. É fraco. E o goleiro vai pegar. TJ. Perde. Ryan que pega. Põe para o lado e vai achar Alex. Alex. A gente tentando driblar em volta do Jair. Mas não consegue. Nathaniel vai pegar. Botar para frente. Ryan está lá. Calvin recupera. A bola sai para a direita. Yasha Evan. E deixa para o número 7. Shaden. A pressão vindo acima. Isaiah está lá. Tyler. Põe a bola para frente. Tentando achar Isaiah. Que vai tentar correr. Mas Carter está lá primeiro. A luta continua. Isaiah toca na bola e vai para fora. O arremesso para o Mississippi Valley. Shaden. Com a bola. Ryan. Vai botar para cima. Drew. Drew now. Combate de dois. Tyler. E Woods Bryan. A bola botada para cima. Drew vai estar lá. Woods Bryan trabalhando como zagueirão. Põe para fora. Aproximadamente nove minutos do primeiro tempo. O placar é 0 a 0. 0 Christian Academy. 0 Mississippi Valley. A bola no meio. Vai achar o Gray. Jaheim tem. Alex. Deixa para Tyler. Bola para fora. Daniel. Tentando botar para o meio. E acha TJ. TJ para Sawyer. Sawyer para TJ. De volta. A bola no meio. Acha Cameron. Mas Tyler está cobrindo. Procurando o combate. Sawyer lutando pela bola. Isaiah. Isaiah põe para cima. E tem espaço para o goleiro. Mas não. Isaiah rouba. A bola está para fora. Mas Payton vai cobrir. Recupera. O momento nervoso para o Mississippi Valley. Drew. No meio. Tyler rouba. Tem o tempo agora. Indo rápido. Põe para o outro lado. Para o Daniel. Procurando o tiro. Não pode. Não pode. Eles estão mandando botar no meio. Mas o jogador. O TJ. O TJ. Não estava em posição legal. Calvin com a bola. E não tocou ninguém. Vai ser do goleiro. A bola sai para todo o lado aqui. A pressão vindo. Calvin está lá. E a bola sai. Vai ser do lateral. Para o Christian Kahn. O arremesso de Jairim. Acho o Tyler. Cameron rouba. Mas AJ está lá para pressionar. Ainda tem a bola. Buscando. Põe no meio. Mas é rápido demais. Na frente. TJ não podia chegar lá a tempo. E o português enferrujado. Vai ser uma maravilha. Neste jogo. Sawyer está impedido. A bola vai chegar a ele. Mas o... A defesa tocou. Pressionando agora. Sawyer e Carter. Carter e Sawyer. Tentando roubar a bola. Pressionando. Para criar o problema. Põe para o lado. Eu acho que é o Evan que vai tocar. Isaiah Wise. Bloqueia. E a bola sai para fora. Sawyer agora pressionando. Isaiah também. Toca de novo. Outro arremesso. Para o Mississippi Valley. Com aproximadamente 12 minutos do primeiro tempo. É um. É zero. Christian Academy. Zero. Mississippi Valley. A bola para o meio. Daniel está lá. Mas é Ryan que toca primeiro. Jonah. Sentindo a pressão. Põe para o lado. E vai ser o arremesso para a academia. O arremesso curto para o Daniel. Que vai procurar o cruzamento. Embaixo pelo chão. Quase. Isaiah estava lá. Mas a defesa bateu primeiro. Calvin com a bola agora. Procurando. Toca para o TJ. TJ. Mississippi Valley. Recupere. Põe para fora. Vai achar o Drew. Drew manda a bola logo para Cameron. Vamos ver o que o juiz vai falar aqui. Ele só falou que é um arremesso. Vai ser um escanteio. Um escanteio. Um lateral. Drew vai lançar o lateral. Tentar longo no meio. Acho o Shaden. Mas Tyler rouba a bola. Põe para o meio. Na cabeça do Ryan. Gray. Tyler. Errou o chute. Cameron tentando passar por Nathaniel. Dá certo porque bate em um jogador. No outro. A bola respingando ali no meio. Drew acaba com a bola. Procurando o tiro. Tyler rouba. E agora buscando a bola longa. Mas vai chegar até a área do goleiro. Vai ser fácil para ele pegar. No meio. Tyler salva de novo. Trabalhando como xerife. No meio do campo. No meio do campo defensor. Tyler agora levando na direita. The Christian Academy. Põe para o meio. TJ com a bola. Tenta chutar. É fraca. E o goleiro vai pegar. Payton com a bola. O contra-ataque rápido. É Shaden que vai começar. Põe para frente buscando alguém. Mas vai ser demais. Woods Bryan protege e deixa só ir para a lateral. O arremesso tenta AJ. Sendo pressionado perde para Shaden. Shaden acha o Drew. O chute é longe da trabe. Nem perto do gol. Shaden. Um passe excelente de Drew para o Shaden. Nathaniel recupera. Nathaniel recupera. E vai ser o escanteio para o Mississippi Valley. Um momento nervoso para o time. com aproximadamente uns 15 minutos do primeiro tempo. cruzamento. A trave primeira. Chega fácil na mão do Noah. uma bola longa no meio. Vai achar o Daniel. Mas Ryan recupera. Daniel lutando pela bola. Juiz deixa jogar. Daniel ainda com a bola. Tentando cruzar. Limpa. Tira de um lado. Tira do outro. Só estar aberto. Erra a bola. E o tiro de meta para o goleiro. Uma coisa que a academia precisa prestar atenção. É que o goleiro. Não tem um tiro de meta. Eles tem que pressionar. Essa bola saída aqui. Para criar alguma coisa. Isaia. Isaiah. Põe no meio. Drew. Vai controlar. Põe para frente. Jaheim. Tem a bola. Mas Alex está lá. Alex bem impressionado. Drew vai achar. Vai tentar deixar para Caleb. Mas Tyler. Tem fácil. Leva com a velocidade. Toca no pé do Alex. Que vai salvar. Não vai deixar sair. Ainda sendo pressionado. Drew com ele. Jonah. Ainda dentro. E vai ser a lateral. Tyler. Quase perde essa. O Drew quase rouba. Tyler ainda com a bola. Sai para o lado. Drew vai salvar. Não deixa sair a lateral. Procurando o tiro. Chuta de longe. E é muito longe do goleiro. Não tem perigo. Substituição. Vindo. Evan saindo para o Mississippi Valley. E eu não consigo ver o número de quem está entrando. Está muito longe lá. Noa com a bola no meio. Vai achar o Daniel. TJ. Ryan. Daniel ainda tem. pressiona para botar no gol. E vai ser o escanteio. E vai ser o escanteio. tem o AJ tentando chutar. Tem o AJ tentando chutar. E o goleiro pega. A bola no meio. por cima do meio de campo. Tyler está lá. TJ. AJ agora com a bola. Tentando cortar. Soia pressionando. Mas a bola sai para o lado. It's Jensen. Jensen. que entrou no lugar do Evan. Isaiah. Tentando cruzar. Bate nas costas do Soia. A bola sai para fora. Sai para no meio do campo aqui. Ryan vai colocar para cima. Isaiah. Põe para o meio. Eu acho. AJ bate nas costas dele. Tentando atirar. Bate no gol. Goal! AJ. With the first of the game. O primeiro do jogo. O primeiro jogo em inglês está saindo. Moçada. É difícil. Com tantos anos sem português. Está enferrujado. E o inglês sai naturalmente. Mas é o gol. Golaço. Do AJ. Para a Academia Cristã. Com aproximadamente 18 minutos do primeiro tempo. Tem muito jogo a ser jogado. A bola voltada para trás. Ryan que vai. Estabelecer o jogo aqui para. Acho Jansen. Jansen toca de volta para Carter. Carter para Jansen. Jansen para Drew. Drew com a bola. Perfeita mandada para Cameron. Que Nathaniel recuperou. Calvin está lá na hora certa para limpar. Drew. Bola ainda. Oferecendo perigo aqui. Drew tentando cortar pela defesa. Nathaniel está lá. Isaiah tentando salvar. Não deixa sair. Põe no meio. E acha Nathaniel que põe para cima. Ryan. Isaiah. Todo mundo legal. Não tem impedimento por causa do Jonah. AJ. Por cima da trave. E como eu tinha falado. Com esse chute aqui. Com esse tiro de meta. Vai ser curto. Todo mundo precisa marcar. Pressionar. Para roubar essa bola. 1 a 0 não é suficiente. E ainda é muito perigoso. Com o número 11. Do Mississippi Valley. O número 2. Criando problema no lado direito. No lado esquerdo. Na defesa esquerda. Do Isaiah. Woods Bryant. Tyler. Com arremesso longo. Acha o Isaiah. Sawyer tem. Deixa para o Isaiah de volta. O toque para frente. AJ rouba. Jonah está lá. Sawyer pressionando. Jansen. Preparando a defesa. Procurando. Olhando. Toca para o meio. E acha Shaden. Shaden. Bola mandada. Para a esquerda. Atrás do Isaiah Woods Bryant. Nathaniel está lá. Tentando passar pelo Drew. Ainda tem a bola. Tocando para cima. Driblando todo mundo. Nathaniel. O zagueirão. Tentando criar alguma coisa. Ainda está sozinho. Perdeu o gás. Tentando chutar. Mas é Ryan que limpa. E salva. O chute do Daniel. É parado pela defesa. Ainda está valendo. Não saiu. Daniel ainda tem. Com a cruzada para o meio. Tem o TJ. AJ. Sawyer com a bola. AJ chuta e gol. Gol. AJ. Com o segundo da noite. Da tarde. Deveria dizer. Com aproximadamente 22 minutos. Do primeiro tempo. O segundo. Dois. Christian Academy. Zero. Mississippi Valley. Mas a Kelly chegou perto de... Deu perder o gol. Chegou acho que na parte de cima da câmera. No trabalho de comentarista. E de homem da câmera. Está falhando hoje. Bola no meio. Tocada para trás. Ryan. Para começar o jogo. Recomeçar o jogo para Mississippi Valley. Jonah com a bola. Tentando botar para cima. Vai achar o Alex. Que não deixa sair. Calvin rouba. Põe para cima. Jonah tem. Bem sendo pressionado. Mas Calvin está lá. Toca para o Daniel. Daniel vai procurar o cruzamento. Cruza. Põe perto do gol. O goleiro vai pegar. Vai pegar. Carter. Acho o Jansen. Jansen na direita deles. Para o Shaden. Bola colocada. Para o Drew. Nathaniel. Deixa passar. E põe para o outro lado. Não acha ninguém. Acho o Alex. Que dá tempo para o Cameron chegar lá. E ajudar. Ainda tem a bola no Mississippi Valley. Alex. Deixa para o Cameron. Cameron tenta botar para fora. E acha o Caleb. Caleb para trás. Volta tudo para recomeçar. Mas Daniel rouba a bola. Agora Daniel e goleiro. Vamos ver o que faz. Tenta chutar. Direto para o goleiro. Peyton. Segura a bola. E recomeça o jogo. 2 a 0. Christian Academy na frente. E com muito jogo à frente. A bola sai para... Perto do gol. Peyton tem que sair. Senão o Sawyer ia chegar lá e complicar as coisas para ele. Caleb com a bola. Daniel em condição. Procurando. Demora demais. E o Ryan salva. A bola batida para o Jareem. Acho que bateu na cara do Cameron. DJ com a bola. Para o lado. É Jansen. Quem vai ter essa bola. Para trás. Para o Carter. Pelo que eu conversei com o técnico da Christian Academy e com o Daniel. Ele foi instruído a trabalhar no seu passe. Na sua assistência. E a gente sabe que ele pode marcar. E o que o técnico quer ver é o passe dele. AJ com o chute. Direto para o goleiro. Então os técnicos estão querendo ver desenvolver o passe. A jogada com o time do Daniel. Jareem com a bola. Põe no meio. Calvin está lá. Pressionando. TJ. Cameron com a bola. Procurando. A intenção foi boa. De botar na frente do Drew. Se ele botasse um pouquinho mais para trás. Seria problemático. Para o Christian Academy. Aproximadamente 25 minutos do primeiro tempo. Dois. Christian Academy. Zero. Mississippi Valley. Doa. AJ com a bola. Procurando o chute. De esquerda. É. Longe do gol. Não tem perigo nenhum. Para o goleiro. E sem o tiro de meta. Vai. Complica para eles. Eles não tem jogadores para jogar o curto. Procurando alguém. A bola vai no meio. Tyler. Controla. Pressiona. Pressiona. Pelo meio. Sem ninguém. Tira o chute. Oh. Tira a bola. Atira a bola e o goleiro pega. Saiu mascado. Saiu fraco. Fácil para a defesa. Nathaniel. Põe o pé na bola. Bola. Pipoca para cima. Mas o Cameron vai controlar. Nathaniel recupera. Põe para o lado. Tem ainda. Salva. Não deixa sair o lateral. Ainda tem a bola. Carregando. Do campo todo. Mas com o campo maior assim. As pernas não vão aguentar. Gray parece que toca a bola. E vai ser o lateral. Para a academia. Jaheim. Joga para o Tyler. Tyler cruza. Para no meio. Põe dentro da caixa. AJ está lá pressionando. Bola no alto. Cameron tem. Deixa para Jensen. Jensen tem o Drew. Põe na direita deles. Volta para o número 14. Carter. Carter para Jensen. Jensen procurando. A bola. A ideia foi boa. Ainda está dentro. Vai ser a lateral. Woods Bryan. A bola longa para dentro. O goleiro vai ter que sair com o pé. Limpa. Põe no meio. Tyler está lá ainda. Cameron de cabeça. Shaden. Tentando mandar para o Drew. Tyler. Woods Bryan. Shaden. Bloqueado pelo Woods Bryan. De novo controlando. E bate na perna do Jensen. E vai ser a lateral. Para o Christian Academy. A tradução do nome. A bola bate em alguém. Vamos ver. Vai ser branco. Vai ser da Christian Academy. A tradução do nome da escola nossa. É Academia Cristã da Grande. São Luís. São Luís. São Luís. Do Missouri. Isaiah Wise. Com a bola. Confusão no meio. Jonah na cara do Isaiah. Mas o goleiro pega. Ele sentiu aquela. Vamos ver se o nariz está sangrando. Que a bola foi direto. Na cara dele. Estamos aproximando 30 minutos do primeiro tempo. Depende do que o juiz está dando. De quanto a bola para. Daniel com a bola novamente. Desenvolvendo o contra-ataque. Procurando o cruzamento. Curto na frente do goleiro. Payton põe no meio. Tyler toca. Mas a bola pipoca para fora. Caleb põe no meio. Cameron tem a bola. Procurando o cruzamento. Está lá. Noah salva. A bola de Shaden. Perigosa. Com a perna. A bola mandada longa para o TJ. Mas vai chegar na área do goleiro. Que pega. E a corrida só gasta energia. Bola kika na frente do Cameron. Jaheim de cabeça. Tyler põe para o lado. Mas é Caleb que vai ter. O passe é fraco. Mas funciona que o Alex vai ter. Jaheim. Leva a bola. Põe para a frente. Vai ser pressionado. Tem dois. Do Mississippi Valley. Calvin está lá. Toca na bola. Jonah. Agora tenta roubar. Rouba. Funciona. Daniel recupera. Daniel vai mandar o Calvin. Mas Jonah. I mean. Ryan está lá para controlar. Jansen põe para o lado. Carter vai ter que recuperar. Tenta mandar a bola. Mas é para fora. Christian Academy bola. Bola da Christian Academy. Gente como o inglês está saindo. Vou ter que começar a comentar mais jogos em português só para praticar. Bola no alto. Sai para longe. e tem tempo para o time se recuperar e acertar a posição aqui. O arremesso vai ser curto. Cameron está lá. Daniel. tentando driblar ao redor do Drew que é perigoso ali sendo o último homem com a bola. Alex. Perde para Daniel que tem o espaço tem o tempo leva para o gol tenta chutar cruza é meio cruzamento meio chute fica difícil fica difícil para o ataque chegar lá e não vai criar nenhuma dificuldade para o goleiro mas exatamente deve ser por isso que os técnicos estão pedindo para ele praticar isso praticar o passe o cruzamento trabalhar com seus jogadores a gente já sabe que o Daniel pode marcar já marcou a maioria dos gols que tivemos nos últimos jogos a bola sai para o lado do Sawyer que tem controle vai procurar o tiro põe no meio acha o TJ TJ com a bola ainda sendo pressionada ainda tem a bola e o chute TJ with the goal Goal TJ o terceiro da partida com aproximadamente 32 33 minutos do primeiro tempo fazendo 3 Christian Academy 0 Mississippi Valley o nosso menino da sexta série com a sua agressividade jogando muito agressivo dentro da área do goleiro criou sua própria oportunidade para roubar aquela bola e marcar o gol Ryan põe para o lado e find Jonah sendo pressionado por Calvin Alex com a bola vai achar Caleb Caleb tenta passar para frente mas acha o Nathaniel que tenta limpar e bate na cara do Caleb Nathaniel agora tem tenta levar sozinho driblando em volta de todo mundo ainda levando todo mundo está impedido então o Nathaniel perde a bola demorou demais para passar então ninguém pôde ajudá-lo com aquela bola AJ no meio põe para cima vai achar o TJ tem o Soya tem o goleiro não tem tempo funciona a pressão quase funciona deixa a família do Maryville nervosa com essa bola passa por dentro das pernas é o perigo Tyler no meio perde o controle Jonas está lá vai deixar o Cameron a bola mandada mas Noah está longe do gol sabendo que eles iam tentar mandar para o Drew a bola bate certa na frente do Soya com tempo para levar tenta se acertar para o chute demora muito e é o Carter que recupera e antes que ele possa tocar na bola já tinha roubado deixando a desejar Drew com tempo põe no meio gol gol Drew número 11 para o Mississippi Valley 3 Christian Academy 1 Mississippi Valley é o que eu estava falando naquele lado direito do Mississippi Valley Cameron e Jensen e a bola foi mandada perfeitamente ele teve o tempo para botar por cima do goleiro que estava longe do gol bola para trás AJ tem o tempo dribla ao redor do Cameron que rouba e tem a chance de marcar de novo AJ está lá e põe para cima acho o Daniel Daniel procurando leva sozinho dribla ao redor põe para o gol o chute é por cima é forte é alto e o jogo fica no mesmo 3 a 1 estamos aproximando o final do primeiro tempo e de acordo com o meu relógio devia estar acabando aqui a qualquer minuto mas se os juízes pararam o tempo AJ pega aquela bola curta chuta por cima gol gol que tiro lindo lá onde a coruja dorme AJ o quarto gol da tarde marcando 4 Christian Academy 1 Mississippi Valley e como eu estava falando para explicar para a família brasileira no jogo da escola de segundo grau aqui os juízes param o tempo toda vez que a bola quer um gol ou há algum machucado um tempo que eles param então eles na verdade não dão desconto eles param o seu relógio então fica diferente do meu relógio aqui então eu vou calculando mais ou menos aproximadamente então de acordo com o meu cálculo aqui estamos para acabar o primeiro tempo de repente 2, 3 minutos se demais os erros foram muitos meus uns 5 mais minutos que estaremos jogando Tyler com a bola vai para cima Ryan está lá mas é funciona e o juiz chama o impedimento precisamos olhar no replay aqui para descobrir quem que estava acho que o time todo 3 ou 4 estavam impedidos o técnico está perguntando quem estava impedido eu acho que era todo mundo que estava na frente estava impedido Shaden bola tocada para frente por AJ Ryan erra Jonah pressionado por Calvin põe para o lado ainda pressionado Calvin rouba e como eu falei é o tempo o primeiro tempo acaba 4 Christian Academy 1 Mississippi Valley então voltaremos depois dessas mensagens com tudo tudo está olhando para o próximo ano pode ter estes o radar então Christian Academy é o partner que você precisa durante esta decisão você quer o melhor para o seu filho então você quer uma educação que conecta com o seu filho então você quer um lugar onde o seu filho não desaparecer em um crowd nós estamos aqui para o help de pre-school até o high com tantos exciting opções robotics taekwondo STEM athletics language lab college readiness e muito mais private accredited conservative Christian education agora accepting returning students transfers e new enrollments take a virtual tour on our website schedule a visit in person ou call us to learn more through exciting times through uncertain times we are Christian we are back to second time and judges prestes a apitar the placard is 4 Christian academy 1 Mississippi valley the judges now waiting to everyone is ready and with the second time is rolling a bola muito forte para o lado e Carter não deu para chegar a tempo Isaiah com arremesso para o Christian academy a bola vai achar o Tyler Tyler para Isaiah Isaiah tenta cruzar e Jensen que bloqueia um outro arremesso buscando Tyler na esquerda Jensen no meio a bola pipocada para fora e o Isaiah que tem o tempo salva e a Christian academy outro arremesso Sawyer estava a bola para o Soyer tentando salvar toca na bola vai cruzar põe para cima dentro o goleiro pega um belo cruzamento mas no primeiro pau e não tinha ninguém para completar fácil para o Peyton pegar AJ toca na bola Gray Calvin complica para eles Daniel tem a bola tem o Tyler com contra-ataque o Tyler goleiro para a bola chuta de longe Peyton salva na frente do Woods Bryant põe a bola longa goleiro saindo para ir proteger de pé só essa lá para complicar força o goleiro para botar para fora respirando com dificuldade a corrida longa para o Sawyer com as pernas curtas de sexta série fica difícil mas é a beleza dessa nossa liga que temos crianças de sexta série ao último ano do segundo grau que jogam bem juntas e cuidam um dos outros Tyler com a bola agora no meio funciona dá certo passa por um passa por outro com chute direto no goleiro Daniel está lá Calvin procurando TJ também e a bola vai sair para o lado Carter com a bola e o juiz chama a falta tropeçou vai ficar no chão acho que foi o descobri quem marcou aquela falta toca na cabeça Daniel põe para frente acha o Calvin Calvin para AJ mas é curta então a bola vai ser pressionada tem tempo e quando ele toca na bola o juiz chama o offsides que ele chama aqui nos Estados Unidos o impedimento o chute forte do Noah mas é baixo na frente do Tyler que não pode controlar AJ tem tempo é roubado pelo Cameron Cameron põe para o lado tenta achar o Evan mas é Drew que vai criar alguma coisa cruza para o outro lado sozinho no meio tem o Alex quase rouba Jaheim está lá para bloquear a bola sai de novo para cá Ryan e o Sawyer tem a oportunidade e a bola sai Carter tenta achar o Shaden mas é o Tyler que rouba aquela bola a bola mandada bonita mas o Daniel não deu para chegar que ele ficou embaraçado com o zagueiro não deu para chegar na bola tempo Nathaniel tenta de cabeça Drew rouba tem a chance para o chute longe por cima mas sai para a direita do gol com cinco minutos do segundo tempo é quatro Christian Academy um Mississippi Valley novamente a bola no chão fraca mas volta para ele tem tempo para pegar de cabeça o Ryan põe para frente mas AJ está lá para recuperar põe para frente de novo TJ Daniel tem tempo para chegar vai tirar o seu chute direto no gol e o goleiro salva vai cair na bola salva bola é dele a pressão foi demais e o juiz fala que foi falta no chão ou a bola é dele no chão foi falta bola no meio Calvin toca acha Daniel de cabeça para trás tentando voltar para o Alex Jahim tem põe no meio vai achar o Calvin Calvin mais para o meio Tyler não podia pegar no peito de Woods Bryant Evan Woods Bryant e Evan no combate Woods Bryant salva põe para frente a hora do Sawyer chegar à bola mas está impedido chamou impedimento do Sawyer mas a ideia funciona jogando com o último homem tentando o risco de jogar o impedimento Woods Bryant perde a bola Drew tem o controle Nathaniel está lá tentando roubar toca na bola vai ser o corner para o Mississippi Valley cruzamento no meio Cameron toca na bola número 8 Gray Calvin rouba Gray recupera e bate no Alex mas é a falta o juiz é uma falta parece que o Gray tocou um pouco demais no Calvin estando tão longe do campo é difícil saber o que as vezes os juízes estão falando que eles falam que estão chamando explicando para as crianças crianças no para bater para bater a falta daqui de trás tentando botar lá para frente novamente baixo a perna deve estar cansada Tyler tenta mandar a bola para Daniel Calvin está lá a bola sai para o meio e acha o Drew Woods Bryan põe para fora e a lateral para o Mississippi Valley batendo lateral Carter arremessa Isaiah 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 Woods Bryan here on C.A.'s left side Daniel tem a bola põe para cima manda longo vai achar o Jonah Daniel tem tempo mas tenta mandar muito longo fácil para o goleiro o kick da bola Jahim tem manda longo Ryan está lá mas Tyler pressionando funciona dribla de volta passa para um lado passa para o outro tenta botar e é longe por esse ângulo até pareceu um pouco mais perigoso mas eu acho que não é só uma ilusão ótica óptica a bola é curta ninguém pressionando então saem driblando AJ tem a bola acho Isaiah no meio para o Daniel que não chega lá a tempo Ryan tem tempo de mandar essa bola para frente bola perfeita para o Drew mas Woods Bryan está lá para cobrir Cameron de novo com a bola Woods Bryan põe um corpo nele mas o juiz deixa ele jogar ainda com a bola longo do Isaiah Woods Bryan só tem tempo mas Carter é o zagueiro muito grande para ele dificultando as coisas tem tempo ainda a bola está funcionando Isaiah Wise pressionando e aquele chute do Ryan vai dar o escanteio para o Christian Academy 10 minutos do segundo tempo Tyler para cruzar essa bola Sawyer no primeiro pau TJ no meio a bola é curta e é fora escanteio desperdiçado é hora novamente de jogar essa bola curta pressionar e ver o que acontece e pressionar o erro Isaiah TJ funciona chega o Tyler mas Mississippi Valley recupera Drew tem tempo dribla AJ cobre Daniel 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 acaba com a bola tenta mandar o Tyler e na cabeça do Nathaniel Woods Bryant está lá para cobrir tenta mandar entrar a bola mas é longo direto para o goleiro fácil de recuperar e recomeçar a jogada para o Mississippi Valley bola kick em frente do Drew Nathaniel recupera Calvin toca na bola Gray agora bola excelente para o Drew mas novamente Nathaniel está lá cobrindo Nathaniel masca e essa bola vai sair no lado esquerdo do Mississippi Valley com o arremesso aqui tentando criar a jogada Drew com a bola pressionado pelo Calvin passa por ele tenta cruzar Jaheim está lá Calvin Drew cruza a bola funciona Woods Bryant não põe para fora bem fica na frente e é o Evan que vai lutar com Isaiah Wise Tyler agora com a bola tenta mandar mas está eu contei eu sozinho contei três jogadores três jogadores impedidos o jogo ainda está quatro a um quatro Christian Academy quatro um Mississippi Valley estamos agora nos quinze nos treze quatorze minutos do segundo tempo Daniel com a bola toca TJ tem buscando só quem vai chegar Isaiah tem a pressão procurando a opção no meio para o TJ TJ ainda pressionando Daniel vai chegar naquela tempo tem tempo de acertar pode acertar a jogada vamos ver pressiona a bola agora no meio acha TJ a bola funciona Cameron tem ainda passa por Isaiah Woods Bryan Nathaniel recupera Isaiah Wise põe no meio procurando Tyler quase funciona número sete Shaden Cameron bloqueado pelo AJ mas a bola vai chegar ao Caleb Cameron é longe do gol Noah acha o Calvin Daniel toca na bola leva para a direita tenta chutar de longe mas acha o Tyler no meio com um chute bonito Payton salva o gol Caleb Daniel masca perigo Cameron está lá pressionando na cara do jogador Drew ainda tem Calvin AJ a bola mandada está legal está certo o goleiro saindo para fora o Daniel está lá os dois batem alguém sentiu Daniel sentiu o impacto o juiz falou que ninguém foi falta os dois estavam sem a bola foi só a colisão dos dois falta de ninguém ninguém tinha o controle da bola então o juiz deixou rolar Drew de cabeça acha o Cameron o Brian fraca deixa no meio mas corrige o seu jogo põe de volta o Brian de novo com a bola Isaiah Wise agora deixa para o Cameron chuta de longe Noah encaixa acerta e vai chutar bola no alto no meio resvala na cabeça do Ryan Tyler tem vai bater no chão e gol gool 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 Tyler o quinto do jogo 5 a 1 5 Christian Academies 1 Mississippi Valley aos 17 minutos do segundo tempo muito jogo ainda a desenvolver a pressão ainda acontecendo os dois times com o banco muito vazio só tem o Mississippi Valley tem dois jogadores do banco e o e a Christian Academy tem somente um um da sexta série também mas eu acho que ele não tem a sua chuteira então nem pode substituir Daniel toca bonito salva de novo TJ tá lá mas Ryan vai cobrir botar para fora toca no meio para o Cameron Jaheim controla ainda funciona é Caleb que tenta botar mas vai ser o tiro de meta o tiro de meta sai para a direita Jensen controla aquela eu chamaria falta mas o Greg acabou com a bola então Alex indo para aquela Jaheim toca na bola Shaden combate do Sawyer do TJ TJ acaba com a bola boa ajuda do Sawyer Tyler rouba aquela TJ Tyler pressionando Carter tenta limpar mas não consegue então fica a controle do Tyler que tenta botar no meio para o Sawyer e o Shaden que vai limpar põe para o escanteio outro cruzamento vindo é o Daniel que vai tomar esse agora o cruzamento é longo fora Calvin está lá pressionado por Caleb Calvin ainda lutando Caleb põe no meio cruza a bola ele mesmo Daniel estava lá que perigo no meio da frente do gol Daniel chuta abaixo bate no goleiro pipoca para fora de novo Daniel goleiro de novo Peyton que jogada duas batidas as mãos do Peyton salvando o gol do Mississippi Valley e criando outro escanteio para o Christian Academy Sawyer no primeiro pau TJ no meio e Calvin no segundo mais para fora temos o Isaiah a bola vai muito para fora Jansen pega ninguém pressionando acima da da área de novo com outro cruzamento deixa para o Tyler Tyler limpa o drible para o Daniel passa para o Daniel botar o curto outro drible tira para dentro cruza para alguém ninguém está lá é o zagueiro que protege eu acho que foi o Jansen ou Jonah que salvou aquela o Jonah ou o Caleb que salvou ela TJ quase controla na cabeça do Nathaniel funciona ele põe para fora de novo Daniel está lá dois impedidos não podia passar Jonah põe para fora Daniel limpa com drible deixa no chão dribla para dentro da caixa o toque e o outro cruzamento foi o Ryan que tocou naquela o número 16 para o Mississippi Valley essencial na defesa um xerife na parte de trás do Mississippi Valley o cruzamento é curto é dentro não é do lado de fora da rede a substituição para o Mississippi Valley Jansen coming out a jogada curta acham Ryan bola lindíssima mandada para o Drew é o momento do gol bate fora muito longe de você olhar a decepção foi que bola maravilhosa do Cameron que foi uma mandada perfeita para ele acho que foi o o o o o o o cruzamento aqui vai ser eu não achei que ninguém bateu nela mas acho que foi espremida e falou que o zagueiro tocou na bola então vai ser o cruzamento para o Mississippi Valley cruzamento é curto Jansen está lá põe no peito limpa põe para fora e dá o lateral trabalhando como zagueiro chuta onde o nariz aponta limpa da área para deixar o perigo de lado Alex não controla Nathaniel vai ter Drew rouba Jaheim está lá a bola pipoca no meio Evan com a bola põe para o lado Woods Bryan dando boa condição para não estar impedido Daniel para o TJ a pressão TJ ainda pressionando dá a chance para o Daniel roubar vai chegar o goleiro vai ser a falta Daniel botou o braço no está indo para onde ah não ele o juiz estava deixando a bola jogar achando que o Daniel ia chegar a bola mas quando perdeu a bola não deixou a vantagem continuar e a falta que foi no TJ deixou a bola acontecer ali a falta batida Daniel põe dentro da caixa TJ está lá pipoca para fora Soya lutando Ryan muito mais rápido vai chegar lá Woods Bryan põe para cima Daniel pressionando Carter põe para o Cameron Isaiah Daniel Nathaniel a bola cruzada pelo Drew que perigo na frente do Caleb a oportunidade perdida deixando todo mundo nervoso o tiro de meta do Noah agora funciona passa por todo mundo chega na frente perfeitamente no Daniel que vai ter a chance de cruzar mas Soya não está lá fica difícil com as pernas curtas de chegar na bola tão rápida especialmente com o goleiro que eles têm que é um goleiro muito atlético muito agressivo AJ deixa para o Soya o toque bonito do Soya tentando achar o Tyler mas chega direto no Ryan então a boniteza não funcionou bonito mas não eficiente Daniel para a bola Luke Frye com a antecipação perfeita a bola mandada Ryan de cabeça Cameron tenta o Caleb mas é Jaheim que acaba com a bola Jaheim põe para cima e novamente temos quatro jogadores da Academia Cristã quatro impedidos uma coisa é jogar ali no impedimento outra coisa é fazer a residência atrás dos zagueiros Daniel dando combate ao Ryan Ryan manda bonito para o Cameron Cameron buscando não funciona bate no Nathaniel e a Isaiah Woods e o Bryan está lá e toca Shaden vai criar alguma coisa aqui põe para o lado acha o Drew que está na posição legal recuperando aqui temos o Isaiah Woods e o Bryan a bola quica no meio Alex não podia pegar então é o Calvin que vai para a bola e o Jonah temos um zagueiro toda vez aqui para frente se a gente fica em condição legal é uma bola boa aqui para roubar e mandar para cima bate em dois bate em um bate em outra bola por cima e gol gol Cameron número 2 para o Mississippi Valley o lençol por cima do goleiro para marcar o segundo do Mississippi Valley aos 27 minutos 28 minutos do segundo tempo é 5 Christian Academy 2 Mississippi Valley AJ com a bola para o Christian Academy acho o Calvin sendo pressionado pelo Caleb mas Calvin tem ainda continua a levar ainda controla a bola é o Tyler que vai acabar com ela procurando para cruzar acha alguém não acha o goleiro direto para o goleiro boa ideia mas não chegou no lugar certo novamente Mississippi Valley agora com o contra-ataque a bola cruzada buscando o jogador é o Cameron que vai tentar matar o Nathaniel mas não funciona o Nathaniel ainda tem jogando um jogo truncado de corpo e a falta o juiz vê e aquele jogo truncado trunculento se pega mais jogador do que bola o juiz não deixa passar Drew batendo a bola botando para dentro direto vai ser por cima Noah salva Noah com a bola alta jogada direita na frente do Daniel Ryan dando combate a bola deixada para o Tyler o Tyler tem um um lançamento de fora aqui forte mas joga curto para o Daniel para buscar o cruzamento Daniel cruza pipoca no meio Isaiah Wise a bola sobe alto mas não chega nem perigo ao gol novamente a oportunidade da bola curta buscando alguém a bola aparece no meio é o Cameron que vem buscar AJ estava pressionando é o Drew que vai subir com a bola Cameron tem deixa com o Nathaniel que vai limpar tem tempo mas bate a bola errada no meio Calvin está lá pressionando Dre põe para o lado para achar Caleb Caleb no meio acho o Drew Drew driblando passa por dois é o Cameron e o Caleb ainda está lá sendo pressionado pelo Jairim Cameron now agora com a bola põe no meio AJ controla Calvin Alex rouba a bola deixa para o Shaden Shaden acho o Drew numa bola não perfeita mas ainda dá para oh quase ele tocou na bola ia driblar mas o toque a mais botou para fora e agora com o tiro de meta aos aproximadamente 31 minutos do segundo tempo é 5 Christian Academy Soya agora com a bola dribla ao redor toca no meio para o Tyler de volta para o Soya procurando o tiro ou tenta voltar para o Tyler ainda tem a posição é o Jonah que vai acabar com ela Isaiah está lá Isaiah deixa para o Tyler de calcanhar põe para cima mas não dá certo Calvin com a bola no meio para ninguém toca o AJ e o Ryan tentando limpar aquela bola jogada bonita entre o Soya e Tyler naquele toque de indo e volta Daniel Ryan Daniel com a bola ainda põe no meio acho o Tyler que está na posição legal Tyler com a oportunidade bate por cima e por cima da trave e o juiz falou que o goleiro tocou na realidade o Peyton salvou aquela bola então vai ser o escanteio corner batido pipoca no meio Tyler com a bola põe no chão Caleb vai limpar para fora e o Daniel está lá Daniel cruza de novo tenta cruzar de novo ainda lutando pela bola ainda com a bola Calvin Jonah põe para fora e vai ser o arremesso Christian Academy outro arremesso pelo que eu ouvi o técnico dizer parece que só tem 5 mais minutos para acabar os meus 33 estão aproximadamente o certo e deve ser os 35 mas se o juiz parou o tempo pode ser um pouco a mais o meu relógio diz 33 do segundo tempo 5 Christian Academy 2 Mississippi Valley bola batida no meio Woods Bryant tem posição sóia com a bola acha o Tyler Tyler ainda sóia tentando pressionar mas as pernas estão faltando chegando ao final do tempo Woods Bryant joga no meio para o Tyler Nathaniel não limpa bem e deixa para o Cameron a bola mandada bonito lançamento mas Nathaniel chega a tempo põe para fora Tyler com a bola de novo sóia impedido não pode mandar então manda o Daniel no outro lado inverte tudo agora a bola para esse longe corre para dentro sóia indo para salvar a bola precisa de ajuda precisa de ajuda alguém com ele ninguém é o não viu seu número quem ajudou quem salvou para o Mississippi Valley sóia novamente com oportunidade sendo pressionado pelo número 14 Carter sóia pressionando tenta roubar a bola bora sai para fora e é Christian Academy para o Tyler de volta para o Isaiah Wise funciona ainda tem está na posição boa cruza no meio TJ com a bola passa para frente procurando o chute no goleiro vai ser o escanteio novamente a agressividade do TJ causando problema na área do goleiro na grande área ah o juiz falou que bateu no TJ quando estava indo para fora por aqui eu achei que tinha batido no goleiro mas vai ser o tiro de meta o tiro de meta é curto vai achar o Isaiah Wise que erra mas tem o Woods Bryant para consertar bate no jogador e sai para fora a bola da Christian Academy para o Sawyer toca na bola procurando para cruzar a bola pula no meio para o Sawyer a chance de bater é o Ryan que limpa a bola no meio de novo Calvin tem a bola põe para o lado Drew Woods Bryant Drew driblando o atleticismo Sawyer impedido Drew corta para o meio Cameron com a bola botada perfeita para o Caleb deixou correr demais não tocou nele o juiz estava só esperando ele tocar na bola para chamar o impedimento para o Daniel tem tempo procurando o cruzamento põe para o meio para o Calvin para o Calvin Calvin está lá ainda todo mundo procurando quem tem é o Tyler para o tiro no goleiro e o escanteio agora aproximando os últimos momentos dos últimos momentos do jogo aos 37 38 talvez 39 vamos ter mais algumas lançadas e outras oportunidades na área grande e erra o chute AJ com a bola põe para dentro Sawyer está lá goleiro toca tem três impedidos dois agora um impedido agora com a bola Cameron tenta botar para dentro que o goleiro está fora do gol Carter Caleb procurando o Alex AJ limpa tem a oportunidade agora o Sawyer TJ sexta série sexta série contra o goleiro toca para frente Ryan recovers recupera o chute de longe é fraco Daniel com oportunidade cruzamento bonito para o Tyler mas ele está impedido Alex do Mississippi Valley Calvin pressionando funciona a bola sai para o lado Alex recupera find the Cameron acho Cameron Cameron dribla em volta do AJ procurando Drew Woods Bryant salva a bola põe para frente e aos 40 minutos do segundo tempo é 5 Christian Academy 2 Mississippi Valley que jogo bonito jogo batido jogo excitante as oportunidades as oportunidades e o último jogo regular da temporada então acabamos a transmissão aqui em Alton Illinois e estaremos de volta para a temporada de basquete de agora frente vai ser o campeonato da liga e o campeonato estadual talvez tivemos mais algumas filmagens para vocês mas por hoje é só para toda a família da Christian Academy eu sou Anderson e te vemos na próxima vez a próxima vez